Eu vou procurar só com abraços E te procurar com outras intenções Eu sei que você só me quer como um amigo Eu sei que vou me arriscar por esse amor Eu vou voar melhor Minhas fantasias de amor Vou me declarar já que sem o fim Vou me declarar derramando meu pranto Vou me declarar deixei um dia atrás Já me curte mais Hoje eu vou mudar a roça da lãjulina E te procurar com outras intenções Quero que você vá no coração de sim ou não Vou arriscar e apostar por esse amor Eu vou voar melhor no fim Minhas fantasias de amor Vou me declarar já que sem o fim Vou me declarar derramando meu pranto Vou me declarar que eu vou te abrir Já me curte mais Já me curte mais Se me ama não sei Ou me desejo em ter Só sei que sou sincero Você é pra minha mente Não sei Que amo demais Eu te amo demais Eu vou voar melhor no fim Minhas fantasias de amor Vou me declarar derramando meu pranto Vou me declarar deixei um dia atrás Já me curte mais Vou me declarar já que sem o fim Vou me declarar derramando meu pranto Vou me declarar eu chego em minha paz Já me curte mais Já me curte mais Valeu, gente! Sejam bem-vindos ao nosso... Tom Alves!